Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galerinha Então, meu, arrebenta o botão de gostei, beleza? Porque, meu, vocês sabem que nas feras eu tô organizando uma coisa super legal que vai envolver vocês e as séries do canal Mas vocês têm que deixar o like, porque só vai participar dos vídeos quem estiver deixando muito like Se inscrevendo no canal e também deixando o like, beleza? Então, meu, eu vou olhar tudo isso, se tá inscrito, se ativou o sininho, se tá deixando o like nos vídeos, beleza? Porque se não tiver, não vai participar dos vídeos, eu tô beijando já, hein? Então, meu, comenta aí embaixo que dia você entra de feras Eu acho que tem uma galerinha já entrando, né? Tem alguns que entra no semana que vem, tem alguns que entra no dia 15 Então, comenta aí se você entra agora, no dia que você vai entrar, beleza? Porque eu quero ver a média que a galera vai entrar de feras pra começar a fazer isso E bom, galerinha, nas feras vamos ter novas séries no canal Novas séries muito épicas, sério? Eu tenho duas séries que eu tenho certeza que todo mundo vai amar, sério Sério mesmo, ó, eu vou dar um pequeno spoilerzinho Tem a ver com Gumball e a outra tem a ver com férias Então, vamos ver se vocês conseguem adivinhar E se vocês adivinharem, pode ser que comece antes, beleza? Então, é isso aí Então, deixem seu like, se inscrevam no canal E também ativem o sininho e me seguem lá no Instagram Beleza, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora Valeu! Ai, eu ainda não encontrei nada sobre essa organização Tá, eu acho que eu devia contar pro meu pai e pro meu avô logo, né? Eu acho que não vai ter muita alternativa Eu vou precisar da ajuda deles, mas... Se aquele cara invisível estiver por aqui Ele vai acabar sabendo e vai acabar derrotando a Nara e a minha tia Himawai Eu não sei o que fazer Que droga, que droga, que droga, que droga, que droga Tá, calma Primeiro de tudo, eu preciso manter a calma Bom, se eu for até o líder dessa organização Será que eu consigo derrotar ele? Será que eu sou forte mesmo pra derrotar ele? Porque eu não faço ideia Sério, eu não faço ideia mesmo Eu não faço ideia Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Tá, calma Eu tenho que ver primeiro se aquele cara invisível está por aqui Se ele estiver por aqui, eu não posso falar nada disso alto Calma Peraí, quem que está com o chidouro vermelho ali? Peraí Eu não derrotei esse cara há muito tempo atrás Ele não era o meu lado maligno O que ele está fazendo aqui de volta? Será que alguém... Não, não Ele não pode ser o lado do Tensei Ele não pode Ele não pode Ele não pode Ei, você O que você está fazendo vivo? Olá, Saruto Tudo bem com você? Papai Hã? Como assim, papai? Vou parar de falar com a voz de bebezinho perto de você Nem isso você conseguiu desenvolver ainda, né, Saruto? Nem a sua vozinha de bebê Para de falhar da minha voz Por que você não está no outro mundo? Por que você está vivo? Então você já enfrentou eu uma vez? Ai, Saruto O meu mestre, diguem Aquele que te deu as marcas Ele me criou Ele me criou para como se fosse o seu filho Seu filho vai ser exatamente como a mim Por isso ele está fazendo uma coisa Ele está acelerando o processo do seu filho, Saruto Cuidado Então, eu estou aqui para ver se você já decidiu Você vai ou não vai trabalhar para o meu mestre? Ah, só se ele soltar a Nara e a minha tia Ele não vai soltar Ah, seu maldito Seu maldito Como você ouve ter a mesma parede que eu? Como você ouve? Como você ouve? Ah, jute o bola de fogo Jute o bola de fogo Ah, eu não sabia desses jutsus seus Vamos ver se você aguenta esse Shidori Vermelho, então Ah, fica quieto, Rajenga Ai, ele é forte Rajenga Ah, Rajenga Ah, Rajenga, 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 Rajenga Ele é forte, ele é forte Eu tenho que tomar cuidado Eu tenho que tomar cuidado Ah, Shidori Shidori Ah, esse cara é forte Ele é resistente Ele é muito resistente mesmo Ah, toma isso Ele é forte, eu não posso deixar ele encostar muito em mim Ele é bastante forte mesmo Tá, tudo bem Vamos combater ele de frente a frente, então Shidori Vermelho Ah, você também consegue fazer o Shidori Vermelho? Eu achei que só eu conseguiria Não, eu também consigo Eu não Shidori é o original Não, é uma cópia como você E você ainda disse que você é meu filho Como assim, cara? Isso não existe Meu mestre me criou a partir das suas células Ou você acha que só o Orochimaru tinha a célula sua? Você acha mesmo que só o Orochimaru tinha a célula sua? Meu mestre também tem Meu mestre que te deu a marca Ele pode fazer o que quiser com o seu poder, Saruto Ah, você já tá falhando muito Você já tá falhando muito Isso não é verdade Isso não é verdade Não é possível que o meu filho vai ser como o Shikara Não é possível, tudo bem Ele é forte Ah, então eu vou ter que começar a usar coisas que eu não queria ter que utilizar contra você Ah, Sharinga Azul Hã? Sharinga Azul? Ninguém tinha me contado sobre um Sharinga Azul É porque vocês não conseguem evoluir assim como eu evoluo Cada vez que eu treino mais eu evoluo mais E vocês não fazem isso Vocês não fazem ideia do que é um treinamento ninja Vocês não fazem ideia de como é ser um ninja Vocês e essas coisas de se orgulhar de ser um shinobi Até parece que vocês não são mais fracos que a gente Ai, ai, Saruto Saruto, Saruto Você nunca mais vai ver a sua namorada E nem a sua tia novamente Nunca mais Nunca mais Para de falhar isso Eu vou ver a minha tia e a minha namorada de volta Eu vou ver que eu vou salvar elas Nem que seja a última coisa que eu faça Eu vou salvar elas E chega de vocês mandarem aqui Eu vou começar a mandar aqui Eu digo que tem ele Eu digo que tem ele correndo na Sharingan Bom, parece que sim Tá Eu preciso ir então A tia Anara E a minha tia Rimauari Nem que seja a última coisa que eu faça Eu preciso salvar elas Eu preciso salvar elas de alguma maneira Alguma maneira eu tenho que fazer para salvar elas Tá Já que eles tem ninjas meio que invisíveis Vou precisar contar para o meu avô aqui fora Porque aqui fora eles não vão ter ninjas invisíveis E eu não sei porque eu estou sentindo um chakra do meu avô aqui por perto Dele e do meu pai Tá, deixa eu fazer uma Vascunhar aqui Ver se não tem ninguém, né Ver se não tem ninguém com esse chakra aqui perto Ver se não tem ninguém invisível Porque eu não sei como os caras tem que aguentar de ficar invisível E eu nunca vi uma coisa dessa Nunca mesmo É Bom Então acho que eu vou contar realmente para eles Eu não tenho muito mais escolha Eu não posso ficar escondendo isso Se não a Anara e a irmã do meu pai vão acabar E não deixa para melhor E eu vou ser o principal culpado É Tá decidido Tá decidido Mas calma Por que eu estou sentindo o chakra do meu pai E do meu avô super Do meu pai na verdade está mais elevado Do meu avô não está Calma Eles estão fazendo alguma coisa sem mim Eles estão treinando sem mim Calma Estou sentindo uma escuridão também O que eles estão fazendo O que eles estão fazendo sem mim Se eles estiverem treinando sem mim Eu vou ficar muito irritado Sério Eu vou ficar muito irritado mesmo Calma Deixa eu ver certinho onde eles estão Não era sempre assim Eu, ele e meu pai A gente ia ficar forte junto Mas não Estão treinando sem mim agora Está atrás daquela montanha Eles estão ali naquela cachoeirinha Bonito Né senhor Sasuke Senhor Boruto Eu vou esperar eles saírem dali E vou enquadrar eles Quero ver o que eles vão falar para mim Qual vai ser a desculpa da vez Qual vai ser a desculpa da vez Quero só ver Tá tudo bem Parece que eles estão saindo Que energia poderosa é essa Que energia poderosa É a cara do meu pai Isso Meu Deus Eu não sabia que o meu pai era tão forte desse jeito Eu sempre achei que ele fosse muito mais fraco do que eu Como assim Que energia gigantesca Ah Eu vou ali agora Eu não sabia que ele era tão forte do 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 que ele